Então, a gente tava comentando sobre o meu próprio cabelo, porque hoje em dia, no Japão, como a água é diferente, eu sinto a necessidade de lavar todos os dias. E também aqui a gente acaba passando uns produtinhos no cabelo, assim, né, uns sprayzinhos, uns negocinhos pra ficar melhor, né, mais apresentável. E aí você tem que lavar, você tem que tirar, né, tem que ter esse trabalho, né, esse cuidado. Então, eu tava mostrando a minha escovinha de silicone. É uma escovinha própria, né, pra você lavar o cabelo. Se não achar na seção feminina, tem na masculina, porque os homens, eles, né, falar de modo geral fica estranho, né, mas assim, é... Gostam, pelo menos nos comerciais das televisões, assim, eles sempre, é, né, usam assim, né, você coloca aqui, é bem gostoso. Gente, é muito gostoso ficar... Sabe quando fala assim pra você massagear a cabeça, você realmente fica ali, né, fecha o olho ali e fica. E é bom, porque às vezes com a mão a gente acaba fazendo com a unha, né, e não é legal. Então, isso daqui, gente, tem isso daqui há anos, 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 e tá novinho, né, fica ali, fica sempre ali no banheiro. Eu uso, o marido também usa, gosta bastante. E vende tanto às vezes com shampoo, com seto, né, vem o shampoo isso daqui já junto. Eu acho que foi esse que a gente comprou e depois usou outro shampoo, mas tem ele vendendo separadamente também. Tadinha, ela dormiu, né, ela tava com muito soninho. Né, então, tá muito quente, né, a Satia tá falando. É, creme pra pentear sem enxágue, pra deixar os cabelos alinhados e lisos. Sim, Vivi, tem live sobre isso. Eu acho que eu fiz duas até, falando sobre esses negocinhos que a gente passa. Tem spray, tem creme, tem espuma. Então, tem vários tipos de, desses creminhos, assim, que a gente passa, que ajuda a ficar lisinho. O do Caeto, como é um cabelo, né, menorzinho, menorzinho, que eu digo curtinho, de menino, quando ele acorda, às vezes fica, sabe, um negócio, hoje mesmo, tava aqui, tava pro lado, assim, sabe, uns cabelos, assim. E ele não gosta que passe nada, então eu pego, tadinha, mas eu passo mesmo assim, né, pra ele ir pra escola. Eu coloco aquela espuma, assim, na mão e eu, como se estivesse fazendo carinho nele, né. Aí ele sente o negócio molhado e só continua, assim, tipo, fingindo que não tem nada, né. Mas, se você quiser passar o secador ainda depois, fica melhor ainda. Que aí você não precisa também passar aquele negócio de cera, aqueles sprays, umas coisas mais pesadas. Gente, passa alguns comentários ali. E antes de mostrar os produtos, gente, eu queria agradecer, então o Fábio tava falando, muito, mas muito obrigada, é, pela, por ter votado no Nihongano, como no prêmio do Press Award, Fox Brasil-Japão. Então, arigatou com o Zayama, fiquei muito feliz. Imagina uma pessoa que dormiu, às três horas da manhã, porque não tava conseguindo dormir de... Eu, ai meu Deus, ai meu Deus, tô assim, realmente, muito, muito obrigada, fiquei muito feliz. Então, o pessoal que votou lá em mim, muito obrigada mesmo. É, no Hyakuen tem, tem, no Hyakuen tem bastante coisinha, né. Eu tava esses dias olhando ali e falei, nossa, acho que dá pra fazer produtos na live, assim, com os produtos que tem, não dá aí só. É, a live tá aqui, no portal Mie. Se você digitar lá em cima, é, né, Nihongano, ou então Nanda, e assim, é, creme pras cabelos, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa de cabelo, você vai conseguir achar. É aqui, é aqui mesmo, né, no canal não. No canal eu tô começando a postar alguns vídeos daqui, do portal Mie, lá também, pra ficar, às vezes, mais fácil de achar. Mas ainda não tem dos passados, mas a gente ainda tá vendo como é que a gente vai fazer pra colocar lá também, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar o que eu tô usando no momento, é esse daqui, ele, é, ele chama de amino, amino, é de aminoácidos. Não dá pra ver porque a embalagem dele, vocês estão vendo, né, metálica. É, me chamou a atenção isso daqui, deixa eu virar aqui, que a câmera tem que espelhar ela aqui pra vocês verem certinho. Me chamou a atenção isso aqui, número 1, número 1, então, no Brasil, no Brasil, ó, nos Estados Unidos e no Japão. Então, assim, um dos mais vendidos, no Rakuten também, ele tá aqui, número 1, que é o produto mais vendido, o shampoo mais vendido do Rakuten. Então, já chamou a minha atenção, hum, então vamos dar um voto de confiança. Aí eu já fiquei assim, eu já fiquei tentada, né? Aí quando vem o cheirinho, né, que tem as amostrinhas ali, que se você consegue sentir o cheirinho do, do, o perfume do shampoo, eu falei, é esse que eu quero. É muito cheiroso, gente, fica tão cheiroso que você, que você já fica assim, nossa, eu acho que vai incomodar as outras pessoas. Que é como se você estivesse passando um perfume, mas claro, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Meu marido, ele não gostou, tá? Ele usou e eu vi que ele tava secando o cabelo dele, né, porque o meu marido seca o cabelo dele também. E aí eu senti, eu falei, hum, você usou meu shampoo, né? Geralmente eu que pego as coisas dele. E aí eu falei, você usou meu shampoo, né? Ele, eu usei, mas eu não tô gostando desse cheiro, é muito forte. Eu falei, ah, mas é muito gostoso, é muito bom. Então eu escolhi ele metade, porque ele é, né, ele é muito vendido. E a outra metade é pelo cheirinho dele, que é muito bom. Eu comprei o shampoo e o condicionador. Não é barato, tá, gente? Ele custou R$1.500 cada um. Então, assim, não costumo comprar shampoo caro desse jeito. Aí, quais são as opções, né? Se você não quer, né, às vezes arriscar, vai que não é, vai que não gosto. Tem as amostrinhas grátis. Ele tem tanto do roxinho, né, esse que eu comprei aqui, ele tem o verde também. A diferença é o seguinte. Esse aqui, ele diz, o que eu tenho é pra, tipo, pontas danificadas. É, pontas duplas, as pontas que não estão muito, né, também, né, assim, pros lados, assim, do ó, fica aqui, assim, né? E aí, depois, ele diz também que deixa o cabelo mais liso. É, não, eu gostei, mas assim, não faz milagre, né? Vocês estão vendo aqui que não é, né, tá normal. Mas o cheirinho dele que é uma delícia. E esse daqui, ele também tem um cheirinho bom, eu fiquei meio indecisa, mas esse aqui, pra mim, ganhou. E ele é pra cabelos danificados, então, pessoa que tem escova progressiva, essas coisas, assim, que, às vezes, danifica tintura. Ele não fala que é específico pra isso, tá? Mas ele fala que é cabelo que tá sem vida, cabelo que tá danificado, que ele ajuda no tratamento. E ele diz que fica fácil depois de você fazer algum penteado no cabelo. Então, quem gosta de fazer alguma coisa, uns penteados, aquele coca, alguma coisa que você, né, diz que fica mais bonito, né? Então, eu não comprei dele, eu comprei desse daqui, eu estou gostando bastante. Mas é aquele negócio, tem que ver o custo-benefício, né? Ele é bem carinho, mas assim, ficou bom, mas não deu aquela, não é aquela maravilha, né, de milagre, não. Deixa eu colocar ele aqui e mostrar os outros pra vocês. Eu vou mostrar esse aqui, também fiquei bem interessada, que é o pré-shampoo. Tá escrito, as informações estão em inglês, então, é fácil de, de repente, você procurar no dicionário alguma coisa que não tenha entendido. Mas tá aqui, tem o modo de usar, aqui, né? O modo de usar, como tá escrito tudo em japonês, às vezes, pelo número, dá pra gente entender, né? Porque o passo a passo é aquele negócio, você tá num pré-shampoo, você está tomando banho, né? E aí, você vai, antes de você usar o shampoo, você lava, né, o seu cabelo, ele passa água, né, que eu falo molha o cabelo. E aí, ele tem o 10 aqui, né, tem o número 10. Então, são 10, puxa, ele fala, puxa. Então, 10 vezes você vai passando, ele fala pra você passar isso aqui, né, já essa pontinha aqui, geralmente, é direto no lugar, né? Então, você vai passando, assim, 10 vezes, né, no cabelo todo aqui. E aí, depois, você faz massagem de 2 a 3 minutos, então, fica massageando, 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 pra você, é, aquela limpeza profunda, né? É isso que ele fala aqui, pra tirar a gordura do couro cabeludo, pra, é, resquices de coisa que, às vezes, você usa no cabelo, né? Então, esse aqui é bom usar de vez em quando. Quando ele fala, shunikai, shunikai, é, em uma semana, duas vezes, ou seja, duas vezes na semana, pra você usar esse pré-shampoo, ele é do Seabreeze, que mais? De informação aqui, é, ele vai, é, ele vai fazer aquela limpeza profunda antes do shampoo. Aí, depois, você tira esse produto, né, você, né, 2 a 3 minutos massageando, você tira ele como se estivesse passando um shampoo mesmo, E aí, depois, você passa o shampoo, o condicionador normal. Então, esse aqui é duas vezes na semana, só, pra quem, às vezes, é, tem uma oleosidade um pouquinho maior, ou então, quem usa produtos, né, que, às vezes, não precisa daquela limpeza profunda aqui. Então, é esse shampoo aqui. Depois, o outro que eu tenho pra mostrar aqui, esses, todos esses, gente, eu peguei numa sessão da farmácia, tem, assim, né, um monte de shampoo, um monte de marca de shampoo, E tem um cantinho ali, que são umas coisas diferentes, foi exatamente dessa, dessa parte que é um pouquinho mais diferente, que eu comprei esses shampoos que eu vou mostrar aqui. E esse aqui é um deles também, esse aqui é com medicamento, é, quem já conhece, né, essa menininha aqui, eles são produtos que tem medicamento, tem, é, labial, é antirresíduos, isso mesmo, aquele pré-shampoo seria um antirresíduos. Esse aqui já não, esse aqui é normal, um shampoo normal, que é anticaspa, ele tem, tá dizendo aqui que ele tem medicamentos, que é, huke, huke seria caspa, e kayyumi seria coceira, sabe quando a gente fala que tá kayui, né, kayui, ai, tá kayui, kayui, que tá coçando, então kayumi seria coceira, ele evita coceira, então às vezes você tá com, não sabe aquele negócio, será que eu tô com piolho, né, e aí tá coçando ali, às vezes, né, muda a estação do Japão aqui, a estação do, da, né, do inverno pra primavera, e isso tudo muda também, nessa parte, né, do, de como a nossa pele fica, de como o cabelo fica, o cabelo cai mais nessa mudança de estação. Então tem bastante coisa que a gente nem se dá conta no Brasil, porque é diferente, né, no Brasil a gente não tem as estações tão bem definidas. E aqui no Japão, às vezes, tem uma época que você diz assim, nossa, mas o que tá acontecendo, né, e aí então, esse shampoo aqui é pra isso, quem caspa também, é, então é essa embalagem aqui, ele pode ser usado todos os dias, e ele diz aqui, ó, é, condicionar, irasa, quer dizer que você não precisa de condicionador, esse aqui é aquele dois em um, já é o shampoo e o condicionador, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, é, não, assim, que não tenha passado, não. Ah, você também achou, ele disse pra você ler o, ah, no caso, as informações antes de usar. Ah, ele disse também que ele evita o cheiro, né, de gordura, sabe quando o cabelo tá, é, que você, o couro cabeludo, você passa a mão assim, nossa, tá, não dá um cheiro agradável, né, o couro cabeludo. Ele diz que ele também resolve isso daí, né, ele tem um certo meio de cabelo, eu queria abrir pra vocês, o que vocês acham? Vamos abrir aqui pra ver? Eu não queria abrir porque, assim, como eu vou sortear, né, e aí, é, né, vai chegar aberto pra vocês, mas às vezes, gente, a embalagem é grande, mas o negócio é pequenininho, então eu queria mostrar justamente por causa disso. Não, olha só, é até que grande. Ele tem, quantos ml aqui? 200, 200 ml. Então esse shampoo aqui, né, ele não precisa de dois em um, tem medicamento, então pra quem tem, é, coceira e, como é o nome? Caspa, né, esse aqui seria uma opção, né, pra poder usar. Deixa eu ver aqui que passou um comentário legal aqui. É... Ah, eu queria ter tido essas lives quando você tava aí no Japão, a Vânia falando, né? Vânia, tudo que eu vou aprendendo aqui pra mostrar pra vocês, eu também não tive ninguém pra me ensinar, a gente vai de curioso mesmo, e aí eu tô mostrando pra vocês. O outro que eu vou mostrar, eu achei bem legal ter em casa, que já que o Japão é um país, né, que a gente tem desastres naturais, né, a quanto? Nossa, muito bem lembrado, Joana. Vamos lá pros preços. Este daqui que eu acabei de mostrar, hum, ele é 1.279, então assim, comparado com os outros shampoos, realmente é um pouquinho mais caro, né, mas ele é um shampoo, você tem que pensar, é um shampoo e condicionador junto, eu acho que só de pensar que é um shampoo e condicionador junto, já fica mais ou menos o mesmo preço, né? E aí, é... 1.279, então um pouquinho mais do que normalmente seria. E esse pré-shampoo aqui que eu mostrei, que é o anti-resíduos, ele custou 718. 718, isso, ok? Agora, esse que eu tava falando aqui, é... vou falar o preço dele daqui a pouco, é esse aqui, um dry shampoo. Dorae shampoo, que é um shampoo que você não precisa de água, aqui ó. Mizu no iranai, Mizu no iranai shampoo, que você não precisa de água, né, ou seja, é o dry shampoo mesmo. Aqui tem o... as situações, aqui é uma situação que o quê? Você tá jogando algum tipo de esporte, camping, acampamento, o que que é isso aqui? No trabalho, e quando você está com a pena quebrada, né? Então, assim, são situações que você não, às vezes, não tem como você tomar aquele banho. Sabe o banho de gato, né? Que às vezes a gente é pano de paninho, né? Quem fez uma cirurgia de cesariana também, né, pode ter passado por isso, de você não poder tomar banho durante os dois primeiros dias, dependendo da clínica. Então, assim, é que é só um paninho molhado, então o cabelo fica como, né? E aí, então, tem o dry shampoo. Eu tava falando de terremoto, essas coisas assim. Quem sabe não seria bom colocar, né, dentro de um kit desse de sobrevivência. Porque uma das coisas que sempre falam, né, dessas pessoas que fazem, né, o kit sobrevivência e aí depois acaba que acontece alguma coisa é que não tem, às vezes, essas coisas, assim, de higiene pessoal. A pessoa coloca um monte de coisa pra salvar a vida, mas essas coisas assim não teria. e às vezes fica dias e mais dias em refúgios e você não tem como tomar banho direito, né? Então, assim, pode ser que seja uma opção legal de você deixar guardado esse daqui. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. É shampoo seco, isso mesmo. Pra passar no quintal matar... Ah, os insetos, né? Isso, Priscila, tem aqui também na live no portal Mia pra matar insetos. Essa época do verão aparece cada coisa aqui no Japão, cada bicho que a gente nunca viu na vida. Mas tem aqui também, tá bom? Tem uma live sobre isso, eu fiz... Mostrei bastante coisa. Ou são duas lives até, porque eu lembro que eram bastante produtos que eu mostrei. Né? Então, esse aqui. Eu uso no asilo, quando o paciente não pode tomar banho, a Rosilda falando, olha que legal. É exatamente isso. Eles falam que não necessariamente é o dia que você, tipo, mata o banho. Ah, hoje não tô a fim de tomar banho, não. Então, eu vou passar isso aqui. Não necessariamente. Pode ser que sim, né? Mas, é pra esporte, às vezes, você trabalha, né? Até você chegar no trabalho, você pega várias condições e ali agora tá muito quente, você às vezes se sente mal. E ele fala que só de você passar isso aqui muda o seu ânimo. E realmente acredito que mude mesmo. Né? Só de você passar... Vou explicar como passa. Ele fala de 7 a 8 vezes. Se o cabelo for semi-longo, semi-longo seria mais ou menos na altura aqui do ombro. De 7 a 8 vezes você dá um spray assim. E você passa a mão ali, faz aquela massagem e depois você seca. E pronto. É só isso. Não precisa de água. E aí, então... Se for um cabelo um pouquinho mais longo, aí seriam mais vezes. Mas ele não tá dizendo a quantidade. Mas ele fala que é um meaço. Que é só, tipo, uma média, assim, do que que seria, né? Você pode passar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Tomar cuidado pra não entrar no olho. E ele é da Shiseido. Cadê a Shiseido aqui? Tá a marca. Então é uma marca bem famosa de shampoo, de produtos pro cabelo, pra pele, pra maquiagem. Aqui no Japão. E o que mais? E é isso. Ele diz que tira a sujeira e limpa o couro cabeludo. Então esse aqui é o Dry Shampoo. Então eu achei bem interessante. Principalmente quando você não pode tomar banho direito, assim. Não tá... Às vezes tá... Ele diz aqui quando você tá com... Não tá bem de saúde, assim. Tá com febre, alguma coisa assim. Que você não entre na água. Durante o trabalho também. Então às vezes só de você passar isso daqui. Sabe o que eu lembrei? Quando a gente viaja pro Brasil. Ou do Brasil pra cá. A viagem é muito longa. Às vezes o trânsito ali de você trocar de avião é muito rápido. Ou às vezes dependendo de onde que você está trocando de avião ali. Do país que você tá trocando. Não tem como você tomar banho. Ou às vezes não dá, né? Então isso daqui, gente. Já com certeza vai dar uma renovada. Porque você ainda vai ter mais, né? Às vezes 12 horas de viagem pra seguir. E... Então, né? Uma opção 700 e... Não. Esse aqui é o 486. Então esse shampoo aqui. O Dry Shampoo. É um shampoo a seco. Custou 486. E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês é da marca Merito. 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 Quem assiste televisão japonesa. Ah, Harumi. Obrigada, Harumi. É... Quem assiste televisão japonesa. Né? Esse daqui. Né? É um dos que tem mais comercial nessa época do ano. Porque ele é um shampoo que vai deixar kuru. Né? Kuru. Ele vai deixar refrescante. Então você toma banho com ele e fica aquela sensação de refrescância. Depois. E ele já é... É... Aqui, ó. Rinzu no iranai shampoo. Rinzu seria o condicionador também. Uma outra forma de você falar, né? Torito Mentor. E aí, então. É... É isso daqui dois em um. E você... Né? Só lava o cabelo com ele. Né? Lava. Não precisa de mais nada. Então é super rápido também, né? Você não precisa ter dois trabalhos de você fazer. Lavar. Né? Tirar o shampoo. Depois colocar o condicionador. Tirar o condicionador. Uma só. Né? Já é tudo ali. E deixa refrescante. Então sabe aquele dia que tá muito, mas muito quente. Você toma uns três banhos no dia. Pode ser que seja bem legal. Usar essa opção aqui. Tem mais de outras formas desse Meritó. Né? Quem gosta desse tipo de shampoo que fica refrescante. Essa marca Meritó aqui. Vem escrito em catacaná. Tem pra criança. Tem pra... Né? Pra... Adultos. Mulheres. Homens. A Thaís tá falando. Esse cu é cu mesmo. Ainda veio pro Brasil. Usei bastante. No Brasil eu bem gostoso. Nossa, no Brasil eu tomava tanto banho. Quando tava calor, né? Que eu não tinha ar-condicionado em casa. Tinha só, às vezes, no quarto. Dependendo ali. Mas eu... A gente transpirava. A gente tomava um banho super rápido ali. Né? Nem secava o cabelo. Então, assim, isso aqui deve ser muito legal. É um shampoo normal, tá, gente? No modo de usar é igual que você usa um shampoo. É normal. Esse aqui custou... Deixa eu ver o valor dele. Meritou 861. Lembrando que ele é 2 em 1, né? Então, assim, 2 em 1, né? Você dividir o valor ali em 2 dá mais ou menos o valor de um shampoo e de um condicionador. Só que, né? Não é o tamanho de que fosse duas garrafas. Duas, né? Compartimentos de produto. São 480ml esse daqui. Então, ele é um pouquinho mais caro do que o normal seria. Mas é o... Aquele na sensação de refrescância que você vai pagar um pouquinho a mais. Então, é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Só um pouquinho. É, deixa eu subir aqui. Ah, sim. É uma pena, mas não passa na alfândega. A Rosimeira falando. Realmente, se você levar na mala de mão, não passa. Se você levar na sua mala mesmo, que você despacha, aí pode sim. Não tem problema. Se for na mala de mão... Ah, você tá dizendo isso daqui, né? Pior que é mesmo. É verdade. Isso tem que ser no máximo 100ml. Esse aqui não passaria. Se você quiser levar pra tomar banho no meio do caminho, né? Tomar banho, assim. Passar o shampoo no meio do caminho. Não vai passar. Isso são 150ml. Ah, então você tem que procurar algum que seja no máximo 100ml. Algum tipo de shampoo parecido. Que seja no mínimo, no máximo de 100ml. Pra você levar na viagem, pra você tomar aquele banho de gato no aeroporto. E, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tem mais uma live na... Deixa eu pegar o calendário aqui. Ah, ainda bem que eu tô com o calendário aqui. Porque eu acho que tá chegando o dia do sorteio, não é isso? Isso é shiburi. É mesmo, Candy. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia que eu odio... Hatsuka? Hoje é Hatsuka, né? Hoje é dia 20, é isso. Então, semana que vem. A gente ainda tem mais duas lives. Sendo que vai ter sorteio também semana que vem. Então, participem da live da próxima quarta-feira. Então, ups, ups. Não quebrou, gente. Tá servo. Não quebrou. Então, é isso. Bom final de semana pra vocês. A gente tem que cuidar. Tá muito calor. A gente vai pra praia, a gente vai pra piscina. Mas tem que tomar cuidado. Porque, mesmo assim, né? O sol ali tá muito... Tá perigoso. Tá bom? É isso. Uma boa noite, pessoal do Brasil. E mata, né? Bye, bye. Tchau, tchau.